E na semana que vem, Santa Catarina vai ganhar o maior museu de história natural da América Latina e o segundo maior museu oceanográfico do planeta. Tubarões gigantes, esqueletos enormes de baleias e algumas das conchas mais raras do mundo fazem parte do acervo que vai poder ser visitado em Balneário Pissarras. Que tal mergulhar na história dos oceanos e desvendar os segredos desse universo que fica embaixo d'água? Vamos conhecer o Museu Oceanográfico da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, que fica na cidade de Balneário Pissarras. É o maior museu de história natural da América Latina e o segundo maior museu oceanográfico do mundo. Um prédio com 4 mil metros quadrados e mais de 200 mil peças, que têm sido adquiridas desde 1993. Os animais estão empalhados, conservados em formol ou vivos. Quando o museu estiver aberto, os visitantes vão ter acompanhamento de um guia para conhecer cada setor que é separado por espécies de animais. As visitas guiadas vão demorar em média 3 horas e meia. Afinal de contas, cada uma dessas peças tem uma curiosidade. Esses meteoritos, por exemplo, são as pedras mais antigas encontradas na Terra. E por falar em antiguidade, estas são as primeiras moedas usadas pela humanidade. Elas vieram da Grécia. Aqui são fósseis de todas as eras da Terra, desde a criação do planeta, passando pela era dos dinossauros até chegar aos fósseis dos primeiros seres humanos. Mais um pouco e chegamos à maior coleção de conchas da América Latina, com cerca de 80 mil peças. Mas nem todas estão expostas. Foram elencadas algumas que são as representantes típicas das famílias mais conhecidas. E demos um destaque maior às quatro principais, duas pelo tamanho, que é o maior caramujo marinho que existe, que é o trompete australiano, e o maior bivalve, como uma ostra, né? Que é a tridacta. Então, essas são as duas maiores conchas do mundo, e chamo a atenção por isso. Mudamos mais um pouco e conhecemos as lulas gigantes, que vivem a mais de mil metros de profundidade e estão conservadas em formol, assim como espécies de tubarões, arraias e tartarugas. O museu tem peças que foram encontradas em todos os continentes do mundo. Algumas delas nas praias aqui do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como esses esqueletos de baleias e de golfinhos. Mas o grande trabalho é conseguir montar tudo isso. E a responsável por isso está aqui do meu lado é a Bibiana, que é uma bióloga. Quanto tempo para conseguir montar todos esses esqueletos e deixar como eles estão hoje? A preparação das peças para a exposição levaram cerca de um ano e meio. Essa técnica é chamada de osteotécnica e ela consiste na montagem dos ossos dos espécimes que estão na coleção. Tudo isso e mais dezenas de espécies vão estar abertas à visitação a partir do dia 14 de dezembro, de terça a sexta-feira, das duas horas da tarde às oito horas da noite. E nos sábados e domingos, das dez da manhã às seis horas da tarde. O ingresso inteiro vai custar 20 reais.